Agora outra coisa, outra coisa, tá? Vamos colocar então uma outra reportagem, uma outra informação agora pra você aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. O corpo de um homem identificado como Edwin Laurindo da Silva foi encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 20 de outubro desse ano, né? Boiando nas águas do rio Mossoró, na altura da Ponte de Ferro, no bairro Alto da Conceição. Você vê agora as imagens na tela da audiência aqui, tá bom? Foram populares que perceberam a presença do corpo, a perícia que esteve no local não identificou nenhum sinal de violência no corpo. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. A Polícia Civil, através da 38ª Delegacia Distrital, deverá instaurar inquérito para apurar o caso. Você vê aí, portanto, o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros, tá bom? A presença de muitas pessoas, muitas pessoas acompanhando. E aí você vê o corpo boiando exatamente da vítima num trabalho muito importante, né? Dos militares do Corpo de Bombeiros na região Oeste Potivar, meus amigos telespectadores. E agora é aguardar exatamente a linha de investigação, já que não tem sinais, né? De violência no corpo, mas a polícia, com certeza, após o exame, após a perícia, a polícia vai entrar firme e forte aí nessa investigação para saber se realmente foi afogamento ou foi realmente um crime de homicídio, meus amigos telespectadores. A imagem, portanto, na tela da audiência para você.